É o que, mano? É o comandante fazendo som, fazendo som Chão de avião passando som Mudido o capaco, já IPF Chão de avião passando som, passando som Olha só, chão de avião passando som Ai, missinha, senhora E deixa o som da música fazer você dançar E vem com o comandante, não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar Alegria da noite é fazer, fazer, fazer você dançar Ao Scatman, ao Scatman Bapaparapô, Bapaparapô, Brapi, Bapaparapô Bapaparapô, Brapi, Bapaparapô, Bapaparapô Chão de avião passando som Passando som, olha só, chão de avião passando som Puts, cutu, 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 olha só, chão de estande, chão de avião Passando som, Pedrinho, passando som Chão de avião passando som Puts, cutu, 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 olha só, chão de estande, chão de estande E deixa o som da música fazer você dançar E vem com o comandante, não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar Alegria da noite é fazer, fazer você, você dançar Ao Scatman, ao Scatman Brr-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br- Raipadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeiras Todas as carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com drink de guarda-chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram Ai bebê, é o comandante que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Beijo, meu amor Juro da PF, puxa do cavaco Fuge do cavaco, o lago ano estourado São iludidas a cidade, elas não são brincadeira Todas carinha de peito, mas gostam da bagaceira Contra quem te guarda a chuvinha, não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram Ai, bebê, é o comandante que tá no pomão Acertando, acertando, acertando De lá de um coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando De lá de um coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando De lá de um coraçãozinho, manda beijinho Manda beijinho Pedro Feitosa, um beijinho pra você Juro Maranhão, ali são joias e burra A Grosu A Bel Olha a pancada da minha vó Puxa do capaco, o alagoando estourado Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A paga desse relacionamento Foi eu ser de outra A parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A paga desse relacionamento Foi eu ser de outra Mas é que a parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Não dá pra resistir Não Abel, Abraçu Julio Maranhão Puxa do Carvalho Elites é Deus Chinas é Deus Julio Maranhão, Pedro Feitosa, Alisson Joias Olha, pega, ataca, banda Tu, 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 comanda Fuge do Carvalho Julio Maranhão Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não vou suportar você partir Te juro, pois não saberei viver Que de joelho fico aos seus pés Mas ao mar, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Me abraça forte Dá uma sétima aí, vai Me de joelho fico aos seus pés Faz honrar amor Te penso Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Se eu te perder vou morrer de paixão Cuida que hoje é pressão Dia de bagaceira A farrata formada Revoar de bebedeira O paredão tocando a rua Diário de mulher Hoje amanhece o dia Virando litro de pé Cuida que hoje é pressão Dia de bagaceira A farrata formada Revoar de bebedeira O paredão tocando a rua Diário de mulher Hoje amanhece o dia Virando litro de pé Dia de desmantê-lo Deixa fazer amor Aqui não tem limite A por mandante interior Pedro feitosa Pedro feitosa Pusico cavalo Junho da PFV Andrade da Lourdes Black CD Cuida que hoje é pressão É dia de bagaceira A farrata formada Revoar de bebedeira O paredão tocando a rua Diário de mulher Esse swing aqui Você tem Corre com a dia A pressão É dia de bagaceira A farrata formada Revoar de bebedeira O paredão tocando a rua Diário de mulher Hoje amanhece o dia Mora se desmantê-lo Dia de desmantê-lo Deixa fazer amor Aqui o swing não tem limite Hoje não Caraco O alagoano estourado É lente Ct Adrian Ct Júri Maranhão Olha a pegada da bandada Com a manante na forma de raquejada O teu olhar Paralisou meu coração Tua beleza É a mais linda perfeição O teu cheiro Enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei Em você Meu bem O papo é feito Que eu sonhei pra mim E toda vaquejada É assim Tome forró E desmantê-lo Telo Eu e você Dançando a noite toda Eu perdi de um O teu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você Você me ama Tome forró E desmantê-lo Telo Eu e você Dançando a noite toda Eu perdi de um O teu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você Você me amar Maninho vaqueira é bom demais Maninho vaqueira é meu patrão Vem comigo Pé de feitosa Agrossum Manapel Alô Jossuelo Pedro Mota Vai descendo Vai Não precisa negra Que tu tá me querendo Tá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo A minha boca sua Sua na minha então vem A minha boca sua Sua na minha então vem Não precisa negra Que tu tá me querendo Tá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo A minha boca sua Sua na minha então vem A minha boca sua Sua na minha então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega a cor E vamos te amegar Tu 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 tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega a cor Aí nós vamos te amegar Vem com o comandante Júlio da P.A.F. Pugiu do cavaco Pugiu do cavaco Júlio da P.A.F. Vai Júlio da P.A.F. Pugiu do cavaco Júlio da P.A.F. Júlio da P.A.F. Júlio da P.A.F. Atenção, criançada O homem chegou na sala Júlio da P.A.F. Pugiu do cavaco Alisson Jóias Cadê a minha aí? De sexta-feira Meia-noite Parei na conveniência Baldinho de gela Bebizinho de menta Pra ver se tirava o gosto Do desgosto Que eu tava de beijar Na boca E que não era dela Nem dez, vinte ou trinta Sentada da bandida Mas safada Vale uma sua No Olimpão Eu vejo menina pelada Mas em uma se compara Só tu que cê me manda Sem minua Sem minua Sem minua Ai que saudade que eu tô Daquele love do cheiro Do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce, mola só Ai que saudade que eu tô Daquele love do cheiro Do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce, mola só Camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce, mola só O escuro da Paco O alagado estoura Agraçu É sul, mas é os quatro continentes Júnior Mourão Fugiu do cavalo Sexta-feira, meia-noite Parei na conveniência Baldinho de gela Bebizinho de menta Pra ver se tirava o gosto Do desgosto que eu tava De feijar a boca Que não era dela Nem dez, vinte Outra sentada Da bandida Mas safada Vale uma sua No Olimpãs Eu vejo menina pelada Mas nenhuma Se compara as fotos Que cê me mandava Cê me nua Cê me nua Cê me nua Ai Ai que saudade que eu tô Tô, 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 tô Daquele love do cheiro Do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Ai que saudade que eu tô Daquele love do cheiro Do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Júnior da PF vai Júnior de avião Paraíso das flores Tudo é bobeira Se não quer nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou boa nenhuma Ó nós, Júnior da PF O que não falta O que não falta é palanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Que água boa não serve nem pra já Se você não quiser Nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou boa nenhuma Se não quer nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou boa nenhuma Eu vim com o Alisson Joias Preciso justo Agroçu Abel Cheio de avião Morapê de Feitosa Morajúria Maranhão Alucadorim Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso Bem marcada Em carta de tarot Oh, oh Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Segundo o destino Que surpresa Ele nos preparou Oh, oh Meu amor Esse amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Sobrou! Fuge do cavaco O arro Estorado Vem, vamos olhar Oh, saudade da tertúria Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer E caso do acaso Bem marcada Em cartas de tarot Oh, oh O meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim E segundo o destino Que surpresa Ele nos preparou Oh, oh O meu amor Esse amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Black CD's CD's ETL e gravações Se achando avião Alisson Jóias Obrigado pelo colo Quando a saudade aperta Lembra Que a gente já foi amor exagerado Mas era amor trans Azucar Pra saciar o vício Eu desisto de te procurar Em cada esquina Em que passei-te Deixei rimas Que nunca cantei pra ti Girassol Vejo o sol Dava pra sentir Pro todo corpo Que era amor Tornou dor E o tempo curou Eu confesso que não te escutei em Todos os versos que te eternizei Ouça a flor Já passou Fracassei Não nasci para o amor Eu confesso Não te escutei em Todos os versos que te eternizei Ouça a flor Já passou Fracassei Não nasci para o amor Não nasci para o amor Chegou 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 Na, 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 na Era amor Tornou dor E o tempo curou Era amor Era amor Tornou dor E o tempo curou Eu confesso Eu confesso que não te escutei em Todos os versos que te eternizei Ouça a flor Já passou Já passou Fracassei Não nasci para o amor Eu confesso que não te escutei em Todos os versos que te eternizei Ouça a flor Já passou Fracassei Não nasci para o amor Ouça a flor Gira só Veja o sol Oh, 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 oh Chame avião Era amor Eu confesso que não te escutei em Eu confesso que não te escutei em